O que é bom? O que é bom, gente? Agora ele vem aqui, na casa da minha irmã, que é pobre. Olha, que bom, gente, por aqui, eu vim e comprei a tarefa, preciso usar sua estante, posso usar, por favor? Sim, claro que pode. Manta no privado. Manta no privado. Manta no privado. Manta no privado. Não chora. Não chora também, mal. Vou te botar um segredinho. Eu também já fui um. Eu? Meu sonho é ser babado e estar prestes a virar realidade. Vou ler um livro. Olha. Eu estou derrubada ali nos computadores. Eu estou derrubada ali nos computadores. Está tudo derrubado ali nos computadores. Agora eu vou chamar o porco Você vem aqui Um Dois 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 Missão semanal concluída. Tarefa concluída. Agora é... Encher a... Barra... Barra... D... N... Demos sim. Parra... Corra... Minha larga... E aí... E aí... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ainda não é só isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tarefa concluída Vamos usar uma torta de maçã Ai que delícia Uma torta de maçã Tem que fazer uma torta de maçã Vamos lá fazer uma torta Cadê o fogão? Aqui Ué Tá, peraí Já sei Chamei a Rebeca Já fez xixi no chão Não tem que fazer uma torta de maçã Não tem que fazer uma torta de maçã Tarefa de maçã Não tem que fazer uma torta de maçã Não tem que fazer uma torta de maçã Nossa, ela tá suja gente Céu Olha como a rebeca Suja Tarefa concluída Ver Ver Cancelar Uma Ação Tarefa de maçã O que é assim? O que é assim? O que é assim? Vou fazer uma torta de maçã Vou fazer uma torta de maçã E depois vou cancelar Você tá me impedindo Lá Lá Vamos por距a Ouai Bele Cancelar Para, para concluir ainda Fazer um Ah, não para aqui, que legal Ah, não para aqui, que legal Ah, não para aqui 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 Eita, seu médico Ah, não para aqui 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 Vamos crescer Cachorrinho Agora Transformar Não, não dá 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 dá